A STV é um projeto que foi criado no ano 2000 e quando iniciou, o objetivo era de organizar conferências, seminários e capacitar quadros em matéria de gestão. E durante este percurso, a STV trabalhava com a TV África e foi aí que mais logo por certos motivos, a STV tomou uma posição e optaram por estratégias diferentes, começando assim a funcionar no ano de 2002. E hoje a STV está recheada de programas televisivos e jornais informativos. E durante este tempo, a STV trouxe programas infantis, renovando assim a maneira de fazer televisão, tal como o Tela Júnior. Conversamos com algumas crianças e ficamos a saber o que estas mais gostam de ver aqui na STV. Eu gosto mais de ver o programa Tela Júnior, o programa Conexões do Chile e outros. De referir que quando a STV começou a funcionar, eram apenas 10 pessoas e agora a STV conta com 230 colaboradores. E desde o ano passado que a STV consta na lista das 100 maiores empresas de Moçambique. Com tantas conquistas, parabenizar a STV por mais um ano de existência. Parabéns a STV por ter nos oferecido um programa infantil. Parabéns a STV pelos 8 anos.